Já deixa eu ir com o Leonardo Gonçalves, me chama aqui ao vivasso, olha só, o motorista atropelou um motociclista. Olha lá as imagens, na BR-060, olha só, olha lá o caminhão. Ele atropela e depois foge sem prestar socorro. Tudo isso ali na BR-060, perímetro urbano de Anápolis. O motorista parece que depois parou e tentou justificar o atropelamento. O Leonardo Gonçalves vem agora com a gente. Leonardo, eu tive a impressão na imagem ali que ele entrou na contramão também. Foi ou não foi? Boa tarde, meu irmão. Oi, Branquinho, muito boa tarde pra você, meu amigo. E a todos que acompanham o Balanço Geral, ele entrou na contramão sim, viu? As imagens de câmeras de segurança mostram o momento então que esse caminhoneiro, ele entra num local proibido e acessa a BR-060, no perímetro urbano de Anápolis. E acaba então atropelando o Jonsi Clay Souza Leal, de 48 anos. E na sequência, ele foge sem prestar socorro, inclusive, Branquinho. De acordo com testemunhas, esse caminhoneiro, ele fez o retorno na rodovia, voltou, passou pelo outro lado, viu o motociclista então, o Jonsi Clay, no chão, machucado. E ele foi atendido pelo SAMU com fratura exposta na perna e levado para o hospital de urgência de Anápolis. E o motorista, o caminhoneiro foi embora tranquilamente. Enquanto isso, o Jonsi Clay, ele ficou bastante machucado. Quando eu estou ao lado da filha dele, a Amanda, que vai dar mais detalhes aí, como que o seu pai tá, ou Amanda? Boa tarde. Boa tarde. A última informação que tivemos sobre o estado do meu pai foi ontem, no período que ele deu a entrada. Ele precisou fazer uma cirurgia na perna direita, porque a fratura exposta foi um ferimento grave. E por ele ter perco muito sangue, ele tá em estado grave, na UTI. Hoje, depois disso, a gente não teve mais nenhuma informação sobre eles. A gente tentou entrar em contato com a Ana, com a psicóloga e tudo mais, e não tivemos retorno. A última ligação que eu tive foi agora, poucos minutos atrás, onde a minha mãe e a minha irmã se direcionaram ao hospital pra verificar, porque aparentemente ele vai precisar fazer outro procedimento cirúrgico que precise de autorização da família. É muito difícil. Muito complicado. Tá sem informação concreta, então, do estado de saúde. Sim, estamos. Porque a gente só tem esse tipo de direcionamento, aparentemente, por protocolos internos lá deles, no período de visitação, que é uma hora, o que eu acho muito descaso, porque se a família tá aperreada, se a família tá precisando de informação, se a família tá preocupada, e o último boletim não foi positivo, e a gente não tem... É desesperador, né? Me preocupa, já que a sua mãe foi chamada lá às pressas. Muito, muito, muito. A gente tem muito medo que ele precise, não sei, talvez fazer alguma amputação, não sei. Mas eu espero que não, espero que Deus cuide dele, que não seja nada assim tão invasivo. Inclusive, ô Branquinho, o caminhoneiro, depois que ele fugiu do local sem prestar socorro, as pessoas que estavam ali, as testemunhas, elas conseguiram passar informações, e foi a família que encontrou esse caminhoneiro, já que ele fugiu do local, né, Amanda? Foi. A gente pediu pra alguns portais na internet postarem sobre o ocorrido, pra tentar localizar o motorista pelas gravações, pela placa e tudo mais. E nós obtivemos algumas informações de onde possivelmente seria a casa desse senhor. Nós fomos até lá, verificamos o local e passamos as informações pra PRF, isso umas três horas da manhã. O procedimento deles foram ir somente às seis horas, e aparentemente vai abrir um inquérito judicial somente. Qual o sentimento da família em ver as cenas toda vez, seu pai sendo atropelado, motorista do caminhão, indo embora sem prestar socorro? De injustiça, porque meu pai, ele é um cara muito trabalhador, e tudo que ele já conquistou na vida dele foi com muito suor, com muito esforço, e pra família dele, né? Tanto que ele trabalha pra quê? Pela família dele. E você se deparar com uma situação, você trabalhando, receber uma ligação, cinco e pouco da tarde, de que seu pai esteja tirado na pista, que sofreu um acidente, por uma imprudência de outra pessoa, é um sentimento agoniante avassalador. Eu não desejo isso pra ninguém. E é um dos porquês a gente... Eu optei por vir e falar, porque eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse tipo de coisa não deve acontecer. Eu não quero que aconteça com nenhuma família, porque só a gente que tá aqui pelejando pra tentar pegar mais informações sobre ele, e tudo mais, sobre o estado de saúde dele, e tudo mais, é difícil, eu não desejo isso pra ninguém. E é por isso que eu quero justiça, e eu quero que o meu pai saia bem, com saúde, e que volte pra casa. É um momento muito delicado, Branquinho, já que o pai dela está no hospital de urgências, está na UTI, a mãe foi chamada às pressas, né? A esposa do seu João Ciclei, porque vai ter autorização da família para passar por outra cirurgia, e a gente percebe que esse acidente aconteceu por causa de uma imprudência. Um motorista, então, de caminhão, que teria entrado na rodovia, num local proibido, e acabou atropelando esse trabalhador de 48 anos, como eu disse, pedreiro, trabalha como vigilante, cuida, sustenta a família, e a Amanda tá aqui, desesperada, e cobrando justiça, Branquinho. É, a nossa torcida aqui, dá um abraço nela aí, pela gente, nossa torcida pra que ele se recupere, se Deus quiser, vai se recuperar, né? Vai estar sendo bem atendido lá no hospital, e vai se recuperar. E além da imprudência, Léo, tem também a questão da omissão de socorro, que na minha opinião é, inclusive, até mais grave, né? Olha lá, depois de fazer uma bananada daquela lá, pra não falar outra coisa, e aí ele ainda vai e omite o socorro, e foge, deixando a pessoa lá no chão, como se fosse ali qualquer coisa. E aí a família vai atrás, a família consegue o endereço, passa pro pessoal da PRF, vou fazer uma crítica aqui, por quê? Três horas da manhã, eles poderiam ter ido lá na hora, por quê? Não pode, durante o repouso noturno, é cumprir mandado. Mas quando tá em flagrante de crime, que esse rapaz do caminhão, que esse senhor do caminhão cometeu, a polícia tinha que ter ido lá no flagrante, três horas da manhã, e levantado dele da cama, pra ele ver o que que ele aprontou. Inclusive, a gente tem aqui, uma fala do motorista do caminhão, onde ele tenta aí, justificar, explicar, o que ele cometeu. Bora ver. Não, eu quero saber o porquê que só parou, entendeu? Parei, mas quando eu parei, aí eu vi que a moto... Você entrou contra a mão, moço, todo mundo viu você entrando errado lá. Eu sei, a gente foi errado. Pois é, sou... Olha só, olha Zé, meu pai amado, bem complicado. Leonardo, fica aqui a nossa torcida, pra recuperação dele, e que o senhor agora, e vamos ver também se ele paga na justiça. Infelizmente, a nossa lei é muito branda, ele deve responder no CTB. Valeu, obrigado, Léo.